Ele tem pinta de vilão Meu pai, fez no seu mundo fundo de um bar Sempre o mesmo bar Não viu que a vida foi E a zinha à toa pode ser a mãe Ou a sua irmã Quarentão, rei do palavrão Não parece não Mas é tido como o tipo que não faz mal não Que só beija a mão Não quer confusão Tão simpático me lembra muito bem Meu pai, fez no seu mundo fundo De um bar Sempre o mesmo bar Não viu que a vida foi E a zinha à toa pode ser a mãe Ou a sua irmã Ele tem pinta de vilão Não parece não Mas é tido como o tipo quase quarentão Ainda solteirão Ainda solteirão Tipo de machão Tão simpático me lembra muito bem Meu pai, fez no seu mundo fundo de um bar Obrigado.